Olá, eu sou o Agnes, estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar uma funcionalidade bem interessante do Google Photos. Tenho certeza que você vai gostar dessa funcionalidade e você pode usar inclusive para fazer trabalho, escopiar algum texto interessante de uma imagem ou de um trabalho que você não queira digitar manualmente, beleza? Antes de começar, se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de mais novidades e não esqueça de deixar o like aí também para fortalecer o canal, beleza? Bem, a funcionalidade é bem interessante. Eu vou abrir aqui o Google Photos. Vamos aqui na biblioteca e eu vou escolher aqui essa imagem aqui que eu tirei um texto em inglês, um print com uma tela em inglês. No caso, você poderia, por exemplo, tirar foto de um texto qualquer, uma folha e você vir aqui. Então, eu vou clicar aqui no meio, no centro da imagem. Clicamos aqui. Olha só. Opa! O Google Lens vai procurar aqui os resultados. Eu posso clicar aqui em cima do texto que eu quiser e posso selecionar até onde eu quiser. Por exemplo, eu vou onde é que tem um ponto final, aqui. Pronto. Clicamos aqui em copiar texto. Ou, deixa eu ver aqui se tem mais opções, posso traduzir e já vai direto para o Google Tradutor. Pronto. Interessante. Quando eu cliquei em traduzir, ele já abriu diretamente no Google Tradutor. Você tem que ter o Google Tradutor instalado também no seu aparelho. Essa funcionalidade é muito interessante se você está estudando, você fazer trabalhos, para agilizar, você não precisar estar digitando o texto que foi passado para você. Ou, principalmente, para quem está estudando inglês, não pretende estar perdendo tempo digitando textos enormes, até porque é recomendado que você escreva os textos em inglês para você pegar familiaridade com o idioma. Então, é essa a funcionalidade que eu queria mostrar aqui no Google Fotos. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que vai gostar bastante dessa dica. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.